Vamos celebrar o primeiro live da Ângela Marques. Olha, agora é que estás a ouvir. Estás-me a ouvir bem? Sim, continuo a ouvir bem. E agora que a Ângela entrou, vamos dar aqui um compasso de espera para aqui. Vamos para a Ângela ver, entrar em direto com a Ângela, para começar a Greenlight Other Choice de hoje. E a Última do Ano. Ora, estamos live no Facebook e, pelo que eu estou a perceber, sim, estamos live no Instagram. Temos e com a Ângela. Boa noite. Vê lá se agora... Sim, eu estou a ouvir-te. Consegues ouvir-me bem? Consigo-me... Oi, desculpa. Oi. Mas ainda... Sim. Ainda és capaz de ouvir um ecozinho? Tudo bem. Agora vês aí como será possível de diminuir aí o som. E já descobrimos o que acontece a seguir. Também se ficar assim um bocadinho de fundo, um bocadinho de nada, quase imperceptível, também desaparece. Olha, temos aqui pessoas a entrar no Instagram. Olá, olá. Acompanhem. Hoje vai ser em português. Vejo aqui que a Jéssica também é nutricionista. A Jéssica acabou de entrar aqui. Oi, Jéssica. A Jéssica está em Londres e também vai ser convidada daqui uns dias, aqui no podcast e na live. Ora, bem-vindos a Greenlight Other Choice, lives e podcast. Conversas sobre a experiência humana e sobre como saborear a vida com mais simplicidade. Hoje vamos falar sobre nutrir, nutrição, nutrir o corpo, nutrir a alma e já vamos descobrir o que é que surge da conversa, ok? Diz, Mângela, como é que está o som indo do teu lado? Realmente o eco que falaste está a notar-se. E eu estou, olá, antes de mais, eu estou aqui a tentar tirar o meu som que temem não ir até ao máximo, até ao mínimo. Ok. Eu continuo a ouvir-te com, e presumo que vocês também, com algum eco, mas não consigo alterar a situação. Ah, bom, já vamos descobrir o que é que acontece agora nos próximos minutos. E a Ângela, eu conheci a Ângela no Porto, cá em Portugal, e a Ângela tem tido um percurso de vida bastante interessante. Ela agora trabalha com nutricionista, é co-fundadora da Petit Papão, e nem sempre foi isso que a Ângela fez. A Ângela primeiro licenciou-se em Biologia, em ramo educacional, em Coimbra, depois licenciou-se logo de seguida, fez duas licenciaturas seguidas, em Ciências da Nutrição e da Alimentação. O que já por si é uma outra escolha. Há uns anos atrás havia muito, muito pouca gente que de imediato ia seguir uma segunda licenciatura, e concretamente numa área, que eu percebo por aquilo que eu conheço da Ângela, uma área que realmente apaixona. E a Ângela, como apaixonada pela nutrição, foi trabalhando como independente, foi também trabalhando nas associações médicos do mundo, também mais recentemente na Associação Abraço, e depois vou pedir daqui a uns instantes para falares um pouco sobre isso, Ângela. Mas primeiro quero saber um pouco mais de como é que alguém que vem de Biologia ganha pela nutrição, primeiro, e o que é que é exatamente a pedir para o pão? Então, respondendo à tua primeira questão, olha, eu sempre achei que queria ser professora de Biologia. Queria ser professora, não, eu queria ser professora. Ainda ponderei ser professora de Matemática, mas depois decidi que queria ser professora de Biologia. E adorei, adorei aqueles cinco anos que passei em Coimbra a estudar Biologia, tirei, concluí Biologia, dei aulas um ano, e depois percebi que se eu fosse professora a vida toda, provavelmente iria morrer aos 40 anos. E então percebi que me faltava qualquer coisa para ser uma boa professora, não estava a gostar da ideia de desistir daquilo, até porque os meus pais diziam-me, mas tu acabaste de tirar um curso, vais tirar outro. Pronto, se calhar há pessoas mais formatadas a pensar que estuda-se uma licenciatura e está tudo estudado, então aprendeste o que havia para aprender. Mas eu durante o curso de Biologia, durante o último ano, o ano em que eu dei aulas, e que apesar de ter sido um ano fantástico, ter sido uma experiência fantástica, de eu ter adorado os meus alunos e acho que eles a mim, eu fui desenvolvendo ali um gosto pela nutrição, por vários motivos, por vários motivos, que também não interessa, não sou muito preponderante de falar aqui, mas o certo é que no final do curso, junho de 2005, em Coimbra, eu já estava a inscrever-me em Ciências da Nutrição no Porto, e em setembro já cá estava. A nutrição, ora bem, a nutrição na altura fascinava-me pela área da clínica, estamos a falar de há, ora bem, 2005, portanto há 15 anos, eu achava que queria ser uma pessoa com um gabinete, um consultório, que iria dar consultas de nutrição, era este o meu objetivo. Ora, no final do curso percebi que não era nada disso, não era nada disso, e apesar de eu fazer e de eu ter feito ao longo destes anos, eu concluí a minha licenciatura em 2009, percebi que a área da clínica não é toda a minha preferida. Pronto, eu acho que já te respondi à primeira pergunta. Biologia, ah, mas o gosto da biologia está cá e vai continuar, e dá até bastante jeito em algumas áreas da nutrição, portanto isso nunca, jamais esquecerei, e aquelas pessoas que eu conhecia em Coimbra são meus irmãos, sangue, quase, e aquelas vivências são espectaculares, jamais esquecerei. Coimbra tem isso, não é? É mágica, é mágica, ainda me faz chorar sempre que lá vou, por isso podes imaginar. Aliás, hoje se eu não estivesse aqui contigo, poderia estar reunida com um grupo mínimo dessas minhas pessoas, meus amigos do curso de biologia, um grupo restrito, claro, nada de quebrar as regras desta pandemia. Exatamente. Quanto à tua segunda questão, que era, como é que surgiu a Petit Papão, foi isso? Sim. A Petit Papão, pronto, como eu e a minha sócia costumamos dizer, é o nosso filho, é o meu primeiro filho, ela é o terceiro, visto que ela tem gêmeos, e foi exatamente por causa desses gêmeos, que surgiu nela a vontade, a preocupação por uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais consciente, pela alimentação biológica. que ela vivia no Brasil, já disse o nome dela, a Inês, a Inês, a Inês vivia no Brasil com o marido, o Diogo, e ficou grávida, gêmeos, sozinha, sem, sozinha, entre aspas, sem mãe, sem sogra, não é? Aquelas pessoas que dão aquele primeiro... Sim, aquela coisa mais próxima. Ela desenvolveu, então, esse gosto, e essa ideia foi nascendo dentro dela, entretanto, eles fecharam, acharam que estava terminado aquele ciclo pelo Brasil e quiseram regressar a Portugal, e a Inês sempre com aquela ideia de, ok, como é que eu vou operacionalizar isto. Então, falou com o Diogo e disse que precisava de alguém que lhe desse um cariz mais técnico, mais científico, que era a parte que lhe faltava, uma das partes que lhe faltavam, uma vez que ela é designer. O Diogo, que sempre foi o nosso braço direito, é da área da gestão, e eles são excepcionais nas áreas deles, mas faltava ali alguém que aportasse ali com a parte da área mais científica. E o Diogo lembrou-se, para, eu conheço uma nutricionista, porque o Diogo é meu amigo de infância, de Tondela, e então um belo dia combinou-me para tomar um café, porque ele e a mulher tinham uma ideia, não sei o quê. Olha, João, aquilo que eu te posso dizer é que quando eles me apresentaram a ideia eu pensei, caramba, como é que ninguém em Portugal se lembrou disto? Na verdade já havia algo do género, estamos a falar, esta conversa informal com o Diogo e com o Inês decorreu em setembro, outubro de 2016. Na verdade já havia algo semelhante, algo já parecido, mas depois percebemos que seguimos trilhos diferentes. Mas eu pensei, isto é claramente inovador, isto é espetacular. E de repente o meu mundo, que até então era dentro das organizações sem fins lucrativos, das ONGs, como tu disseste, a Médicos do Mundo, e de 2010 a 2014, e depois a partir de 2015 a Abraço, e todo aquele público e toda aquela realidade que é bem diferente, muito diferente, transformou-se em... o meu mundo passou a ser rodeado por bebés. Bebés, bebés, bebés. Bebés, bebés. Deixa-me aproveitar, também já vamos falar um pouco mais da Médicos do Mundo e da Abraço, e dessa realidade e dessa experiência tão diferente exatamente como estás a dizer. E deixa-me... Há algumas pessoas que estão-nos a ouvir agora e estão se calhar com a pergunta de mas afinal, o que é Petit Papão? Boa, eu às vezes esqueço-me de que... Eu recebo o teu entusiasmo, a tua paixão... É engraçado que ainda há pouco tempo estive-me a falar no Instituto de Politécnologia sobre a Petit Papão e eu cheguei ao fim, eu vinha no carro para cá e vinha a pensar eu acho que em momento algum eu disse, eu dei a definição da Petit Papão eu falo da Petit Papão como se a Petit Papão fosse... A Petit Papão é uma marca de alimentação biológica para bebés e crianças, ok? O que nós fazemos é produzir refeições simples, saudáveis, biológicas para cada etapa do desenvolvimento do bebê a partir do momento em que ele deixa de beber apenas leite para aquela fase em que ele começa a introduzir outros alimentos a chamada diversificação alimentar, ok? Que para uns bebês é aos seis meses, que para outros é um pouquinho mais cedo mas nós estamos ao lado... E a ver o nosso ritmo Exatamente, e nós estamos ao lado das famílias com diferentes produtos para ajudar então a alimentação daquela família e a salvar mães e pais e avós e a dar-lhes mais tempo porque com aquele produto eles estão descansados podem estar descansados Ok, boa, ótimo, ótimo Agora surgiu-me uma pergunta que eu acho que ainda não conversámos sobre isso antes Eu sei que tu és assim um bocadinho distanciaste das modas alimentares e das modas de saúde e outras coisas mas agora usaste aí falaste em comida saudável e biológica e mesmo eu tenho descoberto que às vezes as pessoas falam em biológica pessoas que eu conheço ou que eu ouço falar na rua falam em comida biológica mas às vezes não estão bem a falar do que é realmente comida biológica se calhar aprenderam ou leram de algum lado quer outra coisa e é diferente da realmente comida biológica O que é que a Petit Papão oferece nessas refeições para vocês dizerem que realmente é comida saudável e biológica? Como é que acontece? De tanta forma e de uma forma tão harmoniosa que é impossível não ser verdade aquilo que estou a dizer Portanto, o fato de ser uma alimentação biológica e tu falas aí das modas e de facto eu sou um bocadinho avessa às modas super alimentos aliás, eu e a maior parte dos meus colegas que estudaram comigo ou na mesma escola que eu fomos um bocadinho informatados a não achar grande piada a essas coisas que surgem quase como um milagre na nossa alimentação e para certas doenças ou patologias Mas então, tirando essa questão das modas eu não considero que a alimentação biológica seja uma moda é mais uma tendência É uma tendência Nós fizemos esse estudo de mercado quando quisemos enverdar pelo biológico Nós tínhamos duas opções Vamos pelos alimentos convencionais ou vamos pela alimentação biológica E percebemos que a alimentação biológica é uma área que está em grande por vários motivos Pessoas com problemas de saúde procuram alimentação biológica grávidas procuram alimentação biológica Mães procuram alimentação biológica para dar aos seus filhos Pessoas que querem ter uma beleza mais prolongada Por mais o ano de envelhecimento procuram alimentos biológicos Tantos motivos para procurar Mas, de facto, a alimentação biológica é uma alimentação que respeita aos ciclos da natureza Nós estamos a comer a ingerir aquilo que a natureza está a dar de momento sem causar grandes desequilíbrios nos ecossistemas Para além de que os químicos usados que podem ser usados são aqueles que efetivamente não são nefastos nem vão causar problemas no meio ambiente É por isso uma alimentação mais sustentável E a sustentabilidade é uma palavra que está na ordem do dia está na agenda mundial, global Deve haver um esforço global e nós fazemos esse esforço para termos uma alimentação mais sustentável e reduzirmos também a nossa pegada Procuramos também que estes nossos fornecedores biológicos sejam daqui se não locais, pelo menos nacionais Porque lá está, nesse sentido da sustentabilidade Saudável Claro que é só Estamos a falar de alimentos para bebés Não pode, de todo, não ser saudável É uma alimentação simples É uma alimentação que não recorre a açúcar Não recorre a sal Não recorre a aditivos Nem conservantes Nem nada dessas coisas Porque a alimentação para bebés tem que ser simples Mas... Não é estranho seres humanos adultos porem químicos e conservantes no corpo, não é? Quando se está a olhar para um bebê então que vai vir este mundo e que tem um sistema mais frágil Se posso dizer assim Sim, sim, claro Mais vulnerável Está em maturação Exato Está em maturação, tem adaptação Eu tinha um professor que dizia que não deveriam existir nem açucareiros, nem saleiros E, de facto... Vamos criar uma petição Acabar É claro que nós vivemos em sociedade e as crianças e todos nós estamos ali na esquina onde está uma pastelaria onde salivamos, não é? Ou então comemos a sopa de algum lado e se não tiver sal ficamos estranhos e os bebés e depois comem das cantinas e das creches e faz parte da nossa sociedade O sal o sal salvou-nos durante muito tempo pela conservação dos alimentos Aliás, a palavra salário vem de sal por isso o sal tem a sua a sua extrema importância Exatamente Tem a sua valia a sua extrema importância Olha, deixa-me aproveitar para dizer o seguinte Aqui no Facebook não sei se consegues também ver a Flora Maciel fez assim um smile com os coraçõezinhos dos olhos sobre a Petit Papão e imagino que a Flora já vos conhece Eu conheço quase todos os meus clientes tento conhecer de nome mas peço desculpa à Flora porque não estou agora a reconhecer Sim Ou se calhar ainda não é cliente e ficou agora a conhecer e vai passar a ser cliente Não sei Flora, pois, se quiser Flora Se puder pode escrever aí E aproveito também para quem nos está a ver agora perguntas sobre alimentação saudável comida biológica para bebés sobre Ah! A tua gatinha Qual é a das gatinhas? Qual é que é? Esta é a Mimi Esta é a Mimi A Mimi decidiu juntar-se a nossa conversa ao nosso live Estava-me a lembrar de perguntar É possível que ela faça as neiras Tudo bem Se fizer ficam gravadas para a posteridade Estava-me a lembrar de te perguntar que como isto é para algumas pessoas tão sensível e importante e eu parece-me estou a perceber que algumas pessoas estão a entrar e estão a assistir agora se são pais ou mães Eu percebo essa mais-valia percebo os benefícios claros da comida biológica saudável para os bebés Tens notado mais pessoas a contactarem-vos a perguntarem sobre o que é que é e como é que pode o que é que podem dar aos seus bebés Desculpa que eu não percebi a tua pergunta desde o início da pandemia é isso? Não Tens notado ao longo deste petit papão tem as suas origens ali por volta de 2016 bem me lembro 2016 começou a nascer a ideia Ok começou a nascer sim 2017 2017 Ok Boa E se têm notado mais pessoas a procurarem-vos a perguntarem a quererem saber sobre o que é que podem dar e qual comida saudável e biológica é que faz sentido mais a mais considerando as fases de desenvolvimento que falaste que eu não sei quais são Exatamente Sim temos sentido esta crescente procura pela população por vários fatores e a pandemia poderá ter sido uma porta para mais pessoas conhecerem os nossos produtos porque transmitimos confiança é uma das nossas bandeiras é mesmo essa é de transmitir confiança numa altura em que as pessoas têm tanto medo a Petit Papão ganhou clientes ganhou clientes numa altura tão difícil e nós fazemos esta consultoria constante as pessoas contactam-nos não chegam ao nosso site ou às nossas plataformas e fazem uma encomenda não normalmente elas falam connosco antes e nós fazemos esta consultoria então mas que dá até o bebé já provou isto já provou aquilo faz alguma reação alérgica gosta disto não gosta daquilo e mediante esta esta primeira abordagem nós aconselhamos o produto o melhor produto que achamos para aquela pessoa e depois estamos lá no pós tentamos estar pedimos sempre feedback porque sem dúvida que ouvir os nossos clientes é fulcral que eles nos sugerem coisas menos positivas felizmente não há grandes não há histórias más na que vivam mas estamos sempre receptivos a ouvir sugestões e ouvir o feedback deles e fazer entregar por exemplo fazer uma entrega e ouvir as coisas boas que a pessoa do outro lado que já experimentou e que está experimentando tentar comprar para a segunda terceira ou quarta vez que têm a dizer ou como na semana passada vocês não estão a fazer entregas agora com a maior frequência do Natal já não estávamos a conseguir o nosso toque já estava praticamente no linear mas e agora o meu bebê só come a vossa comida sabemos que há uma maior frequência férias e Natal de facto e a receber este feedback de que os bebês adoram porque os bebês não mentem os bebês são genuínos se eles gostam eles se querem mais se eles não gostam paciência não é e tem corrido muito bem esse feedback é extraordinário tem sido muito bom ótimo bom saber bom saber mas falava perguntava das linhas não era das linhas das fases de desenvolvimento é isso é muito simples é muito simples aqueles bebês que iniciam os primeiros alimentos têm ali uma linha dos 4 aos 6 meses em que são sopas muito simples só de legumes que é o que eles basicamente começam por comer não é quando diz simples imagino que é sem condimentos sem grande mistura de ingredientes e sim e só com legumes e tubérculos ainda sem leguminosas ainda sem carne ainda sem peixe ok depois dos 6 aos 8 meses eles já estão lá a ter carne ou peixe na sopa ainda tudo estruturado portanto é a nossa linha dos 6 mais dos 6 aos 8 dos 8 aos 12 meses temos a linha 8 mais que é uma linha muito interessante porque as sopas têm pedacinhos para estimular a mastigação porque é nesta altura que os bebés devem começar a mastigar ok para não aconteça que aos 12 14 18 meses eles ainda sejam previsosos para mastigar ainda queiram tudo assim muito trituradinho as bimbis passam publicidade são fantásticas fazem aquela textura homogénea cremosa que parece um veludo mas os bebés depois só se adituam a isso e não querem outro tipo de sopas mas pronto a partir dos 12 meses o bebés está para introduzir a alimentação familiar portanto as refeições são-se refeições pratinhos deixa-me dizer-te um exemplo lunheza de frango ou pescada pescada com legumes e arroz coisas simples agora tem a dizer muito saborosas nós usamos muito as ervas os coentros da salsa ortolã essas ervas usamos também algumas especiarias mas em QB e usamos ali uma regra básica que é o lume brando que dá que permite cozinhar sem grande agressividade e dando sabor aos preparados isso é muito interessante sabes uma das coisas que eu observo na minha experiência quer do dia-a-dia quer nos clientes que ajudo esta alta rotação este ritmo elevado de vida que uma grande parte de nós leva ou por crença ou por transmissão na educação e na família e na sociedade em que vão pedindo resultados e vão pedindo respostas rápidas e coisas que aconteçam num determinado ritmo e muito acelerado e depois transpondo isso para a comida vamos até deixar de fora os fast foods ok mas o simples há de cozinhar essa noção do lume brando eu conheço se calhar agora que falaste nisso se calhar uma ou duas pessoas que se calhar é capaz de cozinhar e se calhar nem sempre mas é capaz de cozinhar em lume brando de permitir que os ingredientes e que os alimentos vão ser cozinhados devagar mantendo os nutrientes e também assim apurando o sabor e a não é? imagino eu a combinação de sabores porque a parte química também não domino está fora das minhas competências mas é interessante que se calhar mais rapidamente a pecar de alguém e pôr o lume no máximo se for água para água para ferver seja para um arroz ou para pôr uma sopa ou o que for acelerar ao máximo poupar tempo rápido rápido pôr os alimentos só para dentro e pronto para andar é uma opção não é? e há preparações eu não sou cozinheira nem sou chefe mas há múltiplas preparações não é? e há algumas que têm que ser assim a ferver e com rápidas mas ter uma coisa que eu ainda não disse é que uma das nossas bandeiras é a dieta mediterrânica e a dieta mediterrânica baseia-se mesmo nisso nos estufados nos ensufados nas caldeiradas é a forma melhor de preservar os nutrientes nada é recusado nada é eliminado e é quase como um caldo um caldo nutritivo onde nós cozemos coamos a água lá vão metade dos nutrientes e nas preparações da petitação a maior parte delas são como diz a dieta mediterrânica devagarinho em estufados saudáveis desculpa só fazer aqui um parênteses os meus amigos biólogos já se manifestaram aqui e disseram o que dizíamos sempre porque era óbvio e eu mandei-te um beijinho um beijinho imenso e se me estiverem ainda a dizer que morro de saudades deles que bom que bom que em breve possam estar juntos outra vez em segurança não nada ótimo 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 também a vida preparou-nos um bocadinho fisicamente está está um em cada canto do mundo mas uma vez por ano nós gostávamos reunirmos e este ano era o ano de celebrarmos 20 anos de amizade e de início da biologia era um ano especial mas como este ano não contou basicamente ninguém fez anos as nossas idades mantém-se e nós para o ano celebramos tudo precisamente e há pouco estavas a falar agora do impacto realmente do confinamento e desta pandemia que tem tido nas nossas vidas há pouco falaste de outro de tiver um aumento de pessoas a procurarem a pedir papão e a fazerem algumas encomendas e na tua experiência profissional tens notado algum outro impacto concretamente na nutrição das pessoas que observas mesmo que não sejam teus clientes ao nível das minhas clientes noto perfeitamente a felicidade a felicidade delas dos feedbacks que tenho recebido o impacto e o impacto que não é só nutritivo mas é um impacto de segurança de saúde de bem-estar de dar tempo às mães para passarem com os filhos aos avós e aos pais pais homens porque às vezes eles manifestam-se a dizer porque de mãe para mãe porque o nosso slogan é de mãe para mãe nós pais também também temos um papel ativo portanto eu também quero é um bocado isso por acaso já recebemos essas mensagens de mãe para mãe estamos a sentir excluídos esse impacto é bastante notório e positivo e é essa a nossa missão também uma das é dar um produto de confiança mas que dê tempo de qualidade às famílias outros impactos na saúde que eu vejo ao longo da minha experiência eu vejo eu vejo que há uma tendência crescente lá está as modas que falávamos há pouco há uma tendência crescente para atendermos a esta pressão do corpo perfeito nada de novo do que eu estou a dizer e de seguir dietas seguir dietas às vezes malucas isto é da minha experiência e não só como profissional às vezes de pessoas próximas que querem num rápido período de tempo atingir uma dada forma o que pode ser um gatilho para um estilo de vida mais saudável vamos começar a fazer exercício físico regular vamos começar a comer um bocadinho melhor mas normalmente o que eu vejo são um interesse por o que eu vejo é um interesse por dietas se forem mais estranhas mais seduzem as pessoas e nós sabemos que não é assim e aquilo que eu e os meus colegas nutricionistas tentamos fazer todos os dias é em consulta e muitas vezes fora dela é esta educação alimentar para a adoção de um estilo de vida saudável por mais banal que isto surja é o que resulta melhor não só a nível se calhar estético mas a nível de saúde uma boa alimentação é protetora dá saúde ponto final o exercício físico quando bem feito dá saúde ponto final por isso é isso que eu digo e que ensino é por favor não não queiram ficar bem bonitos não precisam em numa semana tentem fazê-lo fazer isto todos os dias comer bem não há não há alimentos proibidos todos entram ok todos podem entrar eu também quero falar mais sobre isso eu pratico isso eu acho que todos têm direito a entrar no nosso dia-a-dia antes de antes de falar sobre isso falaste de uma coisa que para mim é muito importante e me trouxe à ideia algo que eu também observo nas pessoas que ajudo a mudarem de comportamento a quererem alguma mudança interior algum alinhamento interior ou no fundo quererem ter mais escolhas para lidar com as situações diárias que vivem para poderem saborear a vida de outra forma e muitas vezes eu observo as pessoas a quererem um quick fix uma solução rápida fácil etc e por vezes também a questão da fórmula mágica querem querem algo sem basicamente ver o resultado que elas querem no tempo que elas querem e de preferência sem efeitos secundários não sei se é por aí que algumas pessoas aderem às modas se o nome é estranho ou se é uma novidade então bora lá deve ser essa importa que então numa semana ou duas semanas fique da forma que elas estão é por norma ter um casamento e tem que saber num vestido por norma é isso por exemplo eu ia-te perguntar esses casos que tu deves já ou tu e os teus colegas imagino ouvir aqueles casos e situações em que a pessoa agora sim quer mudar é do vestido no casamento imagino que também é do verão não é? da praia estar a chegar algum padrão mais? alguma observação mais? Os estímulos podem ser variados o importante e aquilo que eu procuro perceber na pessoa é se o estímulo vem dele ou se é externo e até que ponto e até que ponto eles estão focados porque muitas das vezes o que acontece é que toda a gente à volta dessas pessoas acham que a pessoa deve comer melhor ou perder algum peso ou ser mais saudável mas o próprio não o reconhece não está motivado não está focado nisso portanto esses são os casos mais difíceis eu tento da clínica que faço nesse sentido da consulta de distribuída saudável de perda de peso etc obesidade etc o meu primeiro o meu primeiro passo é motivar a pessoa perceber onde é que está qual o foco dela e manter aquela pessoa focada e motivada porque se ela não estiver muito interessada se ela ainda não estiver naquele ponto de mudar comportamentos vai ser difícil porque há resultados espetaculares não podemos negar há pessoas que perdem 20, 30 quilos é possível agora eu posso só dar o meu pequeno exemplo que vale o que vale porque se tudo continuar igual nada a pessoa vai continuar como está tem que haver ali algum e a pessoa tem que estar predisposta para isso estávamos a falar do teu exemplo é isso? sim, sim no fundo sim exatamente como dizes a pessoa estar predisposta para isso e estar focada e partir dela realmente em vez de ser por alguém ter comentado alguma coisa ou por alguém ter feito algum reparo ou alguma pergunta o que seja e também acredito eu porque acredito muito de a pessoa descobrir o que é que faz sentido para ela naquele momento de vida em que está também ser algo por ela e não por alguém ter dito ah, tu devias era seguir aquela dieta tu devias era ir para o ginásio duas horas por dia tu devias era mas sabes que é maravilhoso eu ainda não conheço aquela pessoa quem sou eu para estar já a prescrever o que é que ela devia fazer eu prefiro descobrir com a pessoa que acredito que a proposta estás também tu a dizer o primeiro passo é descobrir o que é que da pessoa vem para descobrir qual é a ação e a pequena mudança que pode ser feita o exemplo meu que me lembrei foi até por aventura foi antes de nos coingestermos já não estou bem certo mas quando eu estava no Porto nos primeiros anos em que trabalhei numa direção de recursos humanos eu ia almoçar ao restaurante ali na esquina que é tipo aqueles restaurantes típicos portugueses que ainda por cima é daqueles que é frequentados por pessoal da logística e da caminhonagem consegues imaginar o tipo de alimentação e o tamanho das doses deve ter uma ideia sim a dose que normalmente isto portanto prato de dia a dose vinha para a mesa para mim só só para o meu pedido eu considero que era no mínimo duas para alguém que tenha outra complexão física e outra necessidade nutricional sequer até eram três doses que ali vinham e eu depois também percebi a certa altura da minha vida que eu recebi a educação de não deixar nada no prato essa programação que pode ter um efeito um impacto bastante limitador e nada saudável de deixar no prato quer dizer ABC pelo menos come a carne e o peixe por exemplo o que for exatamente tantas coisas que são ditas ao longo das gerações e sim já houve tempos de escassez e sim foi importante garantir a alimentação nos tempos e os tempos agora são diferentes os tempos agora o acesso a alimentos é bem diferente do que já foi mas portanto mas também não há doses desculpa desculpa eu ia dizer que não há doses corretas aquilo que para ti é pouco aquilo que para ti é suficiente para mim pode ser pouco tudo depende do nosso daquilo que nos mexemos daquilo daquilo que vamos fazer tudo depende de muitos fatores por isso é que nós existimos nutricionistas e fazemos planos individuais não um igual sacamos de um que dá para toda a gente exato mas é ótimo perceber quando a pessoa que está à nossa frente é mágico quando percebemos que ela está naquele momento em que quer mudar e que vai mudar e que começa a adotar comportamentos alimentares saudáveis e depois começa a ver os resultados e é toda uma magia portanto é possível não é agora nem sempre isso acontece isso é porque sei lá a pessoa até quer perder peso mas gosta muito do pastel de nata e não a dedica dele era como eu dizia há pouco o pastel de nata é permitido mas se calhar não pode ser todos os dias se calhar é um convém sermos mais regrados nesse aspecto mas pronto esta a minha visão de nutricionista perante a mudança a mudança que era existir ou o foco e a motivação sim e o exemplo que eu dava foi precisamente porque percebi que estava com na altura eu creio que cheguei ali perto dos 80 quilos e para mim era bastante e o driver foi claramente foi por isso é que eu digo acho que foi antes de nos conhecermos e o meu driver foi realmente interno foi a minha motivação de estava-me a sentir com a energia bem abaixo a sentir-me cansado a maior parte da no caso era da tarde e depois durante a semana e assim e sem energia com outra mobilidade e sentar como queria comecei realmente a mudar a pouco e pouco alguma coisa na minha alimentação e descobrindo o que é que funcionava comigo o que é que eu me sentia bem e comecei outra vez a fazer exercício físico e a correr e sim os levados foram consistentes e foram rápidos relativamente comparando com outras abordagens agora a noção de por vezes algumas coisas metem-se pelo meio às vezes algumas coisas metem-se pelo meio surgem obstáculos em que a pessoa se calhar desiste da dieta ou que muda de ideias ou que fica desanimada com os resultados que está a sentir e a ver e mais do que a minha experiência quero-te perguntar qual é que é a tua do que tens acompanhado seja na Petit Papão fora da Petit Papão logo as teus mas é-se três ou quatro obstáculos ou eventos que a pessoa acaba por de certa forma desistir de uma alimentação saudável olha o primeiro que me surge é eu quero perder peso rapidamente eu e isso nem sempre é fácil não é perder peso não exige alguma mudança de comportamento como já disse antes e perante a frustração a pessoa desiste primeiro exemplo não acontece no tempo que eu queria no tempo que eu tinha a expectativa fico frustrada ou frustrada e acabo por desistir outro exemplo é a pessoa até perde peso mas não está contente com os resultados ou acha que o esforço não está a compensar e regressa aos seus livros que tinha antes outro exemplo é eu para fazer dieta e para perder peso preciso de ter preciso de tempo preciso de tempo uma condição própria preciso de dinheiro eu preciso reunir um conjunto de fatores para eu iniciar comportamentos alimentares adequados e esta é provavelmente das que eu ouço mais mas eu não tenho alimentos magros em casa por isso eu não posso começar a dieta ou é muito caro e é preciso desmistificar tudo isto não é preciso tempo não é preciso mais dinheiro não é preciso mais tempo pode-se começar agora umas pessoas atingem o seu objetivo mais depressa outras mais devagar outras não chegam a atingir ainda esta semana nestas trocas mensagens com pessoas que já não falávamos há algum tempo falei com uma pessoa a qual eu ajudei se calhar eu quero acreditar que sim a perder peso não fui eu a nutricionista que acompanhou mas se calhar alguém que lhe deu um empurrão para tal e a pessoa diz que já perdeu 15 quilos está num bom processo na melhor fase que ela consegue relatar de todas as tentativas que já foram muitas ela diz que ela própria já consegue ser nutricionista de tantas consultas que já foi portanto algumas pessoas atingem esse objetivo ou continuam lentamente a atingir isto para dizer que esses obstáculos se calhar surgem na cabeça das pessoas ok começar a ter uma alimentação saudável o seu devido saudável por mais valelas que isto possa parecer é agora ok começa não precisas de nada de diferente ou de mais pode ser um bom momento para ajudar muitas pessoas com isso coisa que podem ser assim tipo três ideias três dicas simples para com o que a pessoa já tem em casa ou seja sem gastar mais dinheiro sem ir para comprar nada da moda sem ir comprar nenhuma embalagem seja de alimentos seja de sei lá de algum preparado para pequeno almoço o que quer que seja ou que a pessoa já possa ter em casa o que é que seria uma ideia que a pessoa pode fazer para começar agora é tão básico é mesmo simples sim olha eu diria eu também isto para mim não é difícil eu sou uma pai esperada pelos alimentos pela cor pela forma deles apetece-me tirar a fotografia de toda a hora quem me conhece sabe sou uma chata estou sempre a fotografar os brócolos e eu acho os alimentos lindos por natureza digo que Deus estava muito inspirado quando criou os alimentos porque eles são bonitos basta às vezes podemos ter uma má experiência com um ou outro alimento ou porque não o cozinhamos da melhor forma ou porque ele não estava temos que dar mais do que uma oportunidade então com isso estás a convidar uma segunda oportunidade ao alimento ok mas uma cena básica é fazer uma sopa sim por favor não me digam que não sabem fazer uma sopa tem uma panela tem legumes tem tubérculos tem leguminosas ponham para a panela cubram com água deixem cozer triturem ao fim deitem-lhe um bocadinho de sal e um fio de azeite que pode depender do número de pessoas para quem é aquela sopa então uma sopa e se eu tiver uma sopa que para além de ser altamente nutritiva cheia de micronutrientes cheia de fitonutrientes cheia de tudo o que é bom de fibras de água ela é saciada ela sacia altamente eu posso começar a minha refeição com sopa eu sei que já ouviram isto dezenas de vezes ou podes terminar é isso? também podes terminar a refeição não, não, não eu só levantei o dedo porque fiquei tentado a ser advogado de Apo posso? força só porque acredito é só uma brincadeira mas acredito que vai ajudar quem possa estar a ouvir-nos agora ou quem possa escutar o podcast mais tarde que é imagina aquela pessoa que diz ah, mas sopa eu não gosto de sopa ainda por cima estão a falar em triturar e aquela cena de sopa triturada não é para mim o que é que a pessoa pode fazer em vez de na mesma forma faz a sopa mas em vez de triturar o que é que ela pode fazer? se ela não quer triturar não precisa triturar pode comer já há sopas assim caldos são caldos caldos de legumes não é? portanto é não triturar mas se ainda assim a sopa não for uma opção ela pode incluir os legumes as hortaliças da época preferência no prato no prato e não precisa de ser na forma de sopa certo? pode pode pô-los a saltear pode pô-los no forno pode pô-los pode cozê-los pode fazer o que quiser eu falo das refeições principais para comer legumes porque não há muito hábito de a meio da manhã sacar do brócolis e comer um brócolis ou de manhã ao pequeno almoço comer logo legumes há quem o faça sim lá está cada um adequa às suas refeições ao seu então nesta questão de pessoas que trabalham por turnos isto faz muito sentido o que eu estou a dizer portanto os legumes se não gostam de sopa salteiam assem cozam estufem há tantos legumes há tantas formas de desconfeccionar usem ervas automáticas usem especiarias que permite reduzir o uso do sal sabemos está mais do que provado de que todos nós comemos sal a mais e que o sal a mais faz mal os alimentos por si já têm sal por isso é que eu há pouco dizia que o soleiro se calhar era dispensável portanto as especiarias e as ervas ajudam-nos aqui a tornar a comida mais saborosa e é isso abrem frigorífico que têm legumes ou sopa ou destas formas que eu disse já têm um bom aporte de legumes que sabemos que são fulterais na nossa saúde e a pessoa que não aprendeu antes pode começar a experimentar e aprender do que é que realmente gosta porque se calhar antes não gostou de brócolos cozidos mas se calhar agora pode fazer brócolos no forno ou pode experimentar outra forma encontrar outra forma de experimentar o alimento e isso é uma das coisas fantásticas da Petit Papão já tens pais e mães a darem ter esse feedback como disseste antes os filhos agora só querem os vossos alimentos só querem os preparados e as refeições nutritivas e saudáveis que vocês fazem os pais também estão a mudar a alimentação deles eles falam disso olha é uma uma um modo interessante que tu me estás a dar que é falar que a Petit Papão também por ouvirmos os nossos clientes por ouvirmos esses pais que estão interessados também eles em ter uma alimentação saudável por eles próprios provarem a comida que estão a dar aos filhos e verem que é boa eles foram-nos falando em porquê que vocês não alargam os potinhos dos bebés para os potes familiares e nós neste último ano também testámos essa ideia e está a correr bem porque esta preocupação por uma alimentação saudável é crescente é os pais não pensam só nos bebés que é neles próprios a adotar até porque eles sabem que têm que dar o exemplo e querem eles próprios comer de forma saudável quando uma vez que estão a dar aos filhos também eles querem dar esse exemplo porque sabem que é a melhor forma dos filhos seguirem o exemplo um dos mitos que criou é aquilo de não faças o que eu faço faz o que eu digo não é não tem nada a ver com o bebê e aprende é pelo exemplo os pais a comer e o que estão a comer e é esse exemplo que será o preferencial a seguir ótimo legumes se não estás a comer legumes exatamente e eu enquanto nutricionista é uma das minhas preocupações é incluir os legumes nos pratinhos logo a partir dos 12 meses que eles já podem comer refeições arroz massa batata também outros grãos e cereais não tão conhecidos como milé quinoa bulgur o cuscuz que às vezes não são mais do que outras formas de por exemplo estou-me a lembrar do cuscuz o cuscuz não é mais do que massa só que numa outra forma mas são texturas experiências novas para o bebê exatamente era isso que eu ia dizer estás a convidar realmente que as pessoas e os pais permitam que os bebés tenham a experiência e descobram da experiência o que é que vão gostando mais e menos e pouco e é a melhor altura que é uma janela de oportunidades para lhes dar a conhecer novos alimentos e os legumes que por norma são amargos são amargos porque é uma defesa deles contra os seus produtores não é? há uma tendência os bebés gostarem muito mais do doce do que do amargo óbvio e a minha preocupação é logo desde cedo haver legumes no prato não só fica o prato mais bonito fica mais colorido fica mais nutritivo e eu estou a contribuir pelo menos é esse um dos nossos propósitos para que ele aceite uma grande variedade de alimentos e coma melhor no futuro a forma como eles comem agora vai determinar profundamente a forma como eles comem no futuro se eu os ensinar e se eu der o exemplo e comer e puser na mesa legumes e todo um conjunto de alimentos saudáveis provavelmente eles vão comer de uma forma saudável no futuro e acredito eu estás a falar de permitir a experiência em vez de a obrigação da experiência tens aquele legume e forçar 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 quando se está no fundo a criar resistência e a ter o impacto contrário daquilo que se deseja e estás a falar de estimular a curiosidade natural do bebê e da criança e estimular a experiência e a curiosidade para ela ir descobrindo diferentes texturas diferentes sabores Exatamente o bebê pode rejeitar uma vez duas vezes três vezes mas é possível que uma quarta vez ele já algo nele já é diferente sei lá até agora não tinha reparado na cor mas se calhar já reparou ou se calhar não tinha experimentado o sabor e agora já experimentou pronto agora tenho aqui outra outra visitante desta live deste podcast não é a Mimi agora não é a Mimi esta é a Gigi agora surgiu também a Gigi e esta vai ficar aqui portanto como eu estava a dizer o bebê pode rejeitar uma, duas, três cinco vezes mas se calhar a décima vez ele vai gostar por isso há que há que não é forçar eu não vou fazer eu não me vou zangar com ele por ele não comer a ervilha ok não a comeste agora ela está lá no prato mas não a comeste agora se calhar há décima vez tu vais achar a piada aquela bolinha verde e vais experimentar é deixar o bebê explorar um bocadinho os alimentos agora também agora também me lembro que uma das práticas uma das experiências que eu proporciono facilito como tu sabes que tenho o programa The Green Light Transformation Walk em trilhos ancestrais e também muito no Caminho de Santiago uma das práticas é exatamente experimentar a comida como um bebê com esse estar interior e essa curiosidade do bebê é interessante é muito interessante vamos ver o que é que isto sabe vamos ver qual é a textura o barulho quando eu mastigo todos esses aspectos é interessante sim boa ótimo ótimo olha antes de irmos encerrando aqui a nossa conversa que está muito boa e eu estou a sentir que temos aqui tema e pano para mangas podíamos continuar aqui a falar de alimentação saudável da nutrição e para bebês e crianças durante muito mais tempo antes de irmos encerrando quero primeiro perguntar-te onde é que as pessoas podem encontrar-te a ti e a Petipapão nós temos o nosso site que é o www.petipapão.pt ainda que um bocadinho rudimentar ali na parte da encomenda lá podem saber quem somos quais são as nossas qual é a nossa bandeira os nossos pilares os nossos valores a nossa missão como é que é a nossa equipa qual é o nosso menu mas também podem sempre olhar às nossas redes sociais ao Insta e ao Facebook se calhar têm informação mais atualizada mais mais momentânea não é? já que o nível de vida o estilo de vida é rápido nós respondemos com rapidez e podem nos encontrar nessas plataformas ou através do WhatsApp nós disponibilizamos dois contactos e as pessoas entram também muitas vezes em contacto com nós através do WhatsApp Ok, boa boa assim já fico aqui com os contactos quem pode também pode não é Petipapão nem é Petipapão é um bocadinho difícil eu sei mas é Petipapão aliás quando a Inês me apresentou a ideia foi logo uma das minhas curiosidades mas já existe o nome e ela disse-me Petipapão eu mais uma vez achei fantástico já que tudo tudo o que ela me tinha dito eu achei fenomenal e o nome então correspondeu correspondeu ainda foi a cereja no topo do bolo como se costuma dizer boa boa ainda bem para quem está a escutar-nos agora ou mais tarde como podcast procurem a Petipapão e acredito fortemente que vão ficar bem servidos e ter um atendimento bom aqui com a Ângela e com a Inês então Ângela parece-te bem terminámos a conversa com este segmento de perguntas rápidas respostas rápidas ok ok basicamente é aquilo que primeiro fizer sentido responder e tiveres confortável à vontade ok temos aqui a Olinda Lima a dizer que foi um gosto ouvir-nos muito obrigado Olinda Olinda Lima aqui no Instagram a comentar muito obrigado e também já agora antes até das perguntas já antes aqui alguém também tinha colocado alguns smileys obrigado a quem interagiu a Olinda também tinha dito sabe as palavras no comentário que fizeste lá atrás e a Ana Valentim comentou muito importante a Petit Papão desde criança que é onde é mais fácil de incutir opções saudáveis realmente assim acabámos também por falar no final aqui no final da conversa Obrigada Ana Vamos então perceber que respostas surgem Ângela pode ser? Isso é tipo aquelas coisas de alta pressão não é? Responder alta pressão não diria mas assim perguntas espontâneas espontâneas e se calhar menos habituais elas são assim meio inspiradas meio adaptadas também de algumas do Daniel Oliveira do programa de televisão e outras e outras que surgem por vezes ao conversar com pessoas uma que me lembrei é na tua cabeça que idade tens tu? na minha cabeça eu continuo com os meus 15 16 anos e eu continuo a achar que tenho eu não consigo encaixar que já tenho a idade que tenho porque porque acho sempre sinto-me eu não acho eu sinto-me muito nova não estou a dizer menos experiente ou não porque a vida se faz mais madura mas eu custa-me acreditar que já tenho quase 40 anos que máximo manter a juvialidade e com a maturidade e experiência que a vida nos pode trazer com as aprendizagens e com com essa partilha no momento em que estás agora exatamente com o que aprendeste ao longo da vida neste momento do que é que depende a tua felicidade? Se calhar não a mesma coisa que dependia quando eu tinha 15 anos mas a minha felicidade depende do tempo depende em não esquecer em momento algum que o tempo é a nossa maior dádiva ok isto é uma frase feita eu sei mas a minha felicidade passa muito por isso por usar muito bem o tempo que temos que é igual para todos são 24 horas por dia mas cada segundo que passa já passou já não posso não posso aproveitá-lo por isso é o meu mote é aproveitar muito bem o meu tempo para mim e para as pessoas que me rodeiam que bom que bom uma bela partilha se hoje ainda até te fosse dada a oportunidade de escrever uma frase para ser lida à humanidade daqui a 100 anos que frase é que escrevias? Uau pessoas sejam sejam empáticas e sejam felizes porque olharmos os outros de fora e pormos no lugar deles certamente faria como que o mundo fosse muito diferente eu julgo mesmo que a empatia é uma da chave para a felicidade para a felicidade pessoal e do mundo não sei se isto é muito bonito mas foi a primeira coisa que me surgiu sim e se é a tua resposta que faz sentido para ti acredito que é o mais importante e olhando um bocadinho ao que eu disse antes aproveitem o tempo ora bem ora bem daquilo que te conheces e do que eu te conheço já foste fazendo várias outras escolhas já falámos de licenciatura mas não comentámos por exemplo o teres começado a correr e a desenvolver essa parte também não falámos de outras atividades e cá mas por até não ter assim muito tempo para falar da tua experiência e na Abraço nessa realidade tão importante e no impacto que criaste e também na Médicos do Mundo aliás queres falar um bocadinho sobre isso faz-te sentido assim em 3 minutinhos falar sobre isso ok boa olha são realidades completamente diferentes eu há pouco falava da realidade dos bebés em que é um mundo feliz tudo é bonito tudo é feliz nascer um bebê é uma realidade maravilhosa por norma não é a grande maioria das vezes é esta a minha realidade é um mundo feliz a realidade que eu conhecia antes quer na Médicos do Mundo quer na Abraço é uma realidade bem diferente não é normalmente as pessoas têm uma vida marcada sofrida um passado difícil uma ausência às vezes total de retaguarda é um mundo infeliz mas aí a felicidade surge quando ajudamos essas pessoas de alguma forma eu na Médicos do Mundo e na Abraço muitas vezes não era nutricionista ou era deixava de ser nutricionista e passava a ser uma pessoa que estava a ajudar outra e isso era aliás de pouco me interessava eu entretir-lhes uma série de comportamentos alimentares se eles nem tinham o que comer em alguns casos eu não posso generalizar a maior parte das realidades era dura era sofrida e o meu papel enquanto nutricionista nestas duas associações foi ajudá-las a comer melhor ajudá-las com algumas patologias que tinham mas foi muito mais que isso foi muito mais que isso foi eu ver o carinho que essas pessoas são capazes de nutrir por nós quando são ajudadas é muito bom que bom que bom que bom fica para a vida porque elas continuam a lembrar-se de nós sempre que bom bom saber com isso às-me lembrar qual foi a experiência mais bonita de que te lembras agora onde? nas associações onde estive na Petit Papão aquela que te lembrares agora se lembrares mais do que uma partilha também a experiência mais bonita sim ai meu Deus isso é difícil olha eu não quero excluir nenhuma das minhas atividades mas uma das uma das experiências ou mudanças mais bonitas que tive foi sem dúvida iniciar este projeto que é Petit Papão este meu primeiro filho sem dúvida outras experiências maravilhosas surgem do dia a dia quando 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 recebo feedbacks de que gostam muito da forma como como as atendemos da forma como as servimos quer na Petit Papão quer na Médicos do Mundo receber um sorriso mais uma vez pode parecer frases feitas mas eu percebo isso cada vez mais não sei se é por estar a ficar velha ou não cada vez mais damos valor a esses sorrisos a essas manifestações lidas nas entrelinhas que sabem tão bem sim essas experiências e memórias que ficam bom e sim é bom ficar com esses sentimentos de saber bem assim dessa forma então duas perguntas antes de terminarmos a primeira é deste ano tão atípico e diferente que foi dos outros em que muitos tinham expectativas bem diferentes da forma como o ano acabou por se desenrolar e também com a parte dura difícil para alguns quando olhas para trás qual é assim uma aprendizagem tua que se destaca? que não vale a pena fazer muitos planos muita querer controlar tudo e ter tudo planeado porque de facto de um momento para o outro a realidade muda e eu percebi isso também a nível pessoal portanto há que aproveitar há que aproveitar os momentos todos sem grandes fixações e sem grandes pré-definições porque como todos nós percebemos de um dia para o outro a realidade muda desculpa-se eu só digo chavões mas é o que eu sinto foi um ano foi um ano foi um ano onde tanta coisa aconteceu tanta coisa boa e tanta coisa que é impossível não ficar triste porque apesar de apesar de eu ter sido apesar de tudo uma felizarda eu não consigo deixar de me sentir influenciada pela dor de tanta gente que está a sofrer neste momento é impossível não sentir isso não sentir o desânimo o desalento o ver pessoas partir portanto foi um ano de tristeza foi um ano de perda a nível pessoal de uma das pessoas que eu mais amo mas foi um ano de conquistas também e um ano de perceber que que a vida é uma passagem muito muito tene e que tudo é efêmero basicamente Obrigado especial por essa partilha então pergunta imagina que te cruzas com uma pessoa que está à espera da green light está à espera da luz verde para avançar qual a green light que darias a essa pessoa o que é que dirias o que é que farias qual é que seria a tua green light que davas a essa pessoa a pessoa ora que a pessoa que a pessoa aceitasse eu acho que a palavra aceitação é importante que aceitasse todo o seu passado todas as suas vivências toda a sua realidade para então avançar a green light é uma luz que nos permite avançar nós só avançamos se nos conhecermos bem se nos aceitarmos se sabermos aquilo que queremos mudar se estamos no momento de mudar ou não portanto essa era a luz verde era ajudar a pessoa a aceitar-se e ajudar a pessoa a avançar dar aquele empurrãozinho se calhar a mantê-la focada e a mantê-la motivada que bom foi a mais do que uma foi a aceitação foi a motivação foi já o início de um caminho a dar esperança e a dar esperança esperança eu acho que a esperança é bonita e todos devemos ter esperança em alguma coisa sim talvez seja a mesma esperança que ainda nos permite estar aqui hoje porque temos esperança que a nossa vida cada um com as suas circunstâncias possa transformar-se naquilo que eu realmente quero que a pessoa quer obviamente para asseverar a vida como ela deseja eu acredito nisso eu acredito nisso e é bem especial isso da aceitação o que surgiu em mim quando escutava foi assim a pessoa realmente está estagnada está parada e aparentemente o que surgiu em mim ao escutar-te foi a pessoa está em luta com aquilo que está a deixar parada o sinal vermelho o que quer que seja e a pessoa está em luta está em luta sem sair dali sem conseguir desbloquear sem conseguir avançar porque se calhar ainda não aceitou que está ali no sinal vermelho se calhar ainda não aceitou está ali algo para ela aprender ou como tu também propuseste muito bem ela conhecer sobre ela própria encontrar algo que a permita avançar a motivação descobrir e ter clareza sobre a sua esperança para então o caminho avançar parece muito bem aceitação parece-me assim uma chave de ouro para encerrar a nossa conversa ótimo sabes que agora estavas a falar e eu estava a me lembrar eu penso que foi a primeira vez que nós nos vimos estávamos a tomar café tu falavas isto já há uns anitos não sei se te lembras isto eu lembro da primeira vez que nos conhecemos a tomar café sim ok mas se calhar aquilo que eu vou dizer eu lembro-me de perguntar tipo mas coaching e qual é mas qual é a diferença entre o que é que é diferente da psicologia isto tudo por causa de tudo que estamos agora a falar e do avançar e tu dizias me disseste-me na altura olha a psicologia e eu não percebi nada se calhar agora faz sentido para mim a psicologia quer dizer eu perceber percebi mas não percebi em que é que se traduzia a psicologia olha muito para trás para o nosso passado e o coaching foca-nos no presente e dá-nos estratégias para o futuro qualquer coisa assim para avançar lá está e agora toda esta nossa conversa fez-me negar isso não sei se te lembravas disto de eu te perguntar isto mas na minha cabeça fez sentido agora esta esta memória já lá vão os anitos já lá vão os anitos já já e olha obrigado pela partilha não me lembrava desse momento da conversa em particular mas agora que o disseste consigo ter uma assim uma ligação uma memoriazinha de ter acontecido sim não estou a inventar não 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 e a consciência que eu tinha na altura a parada de competência que eu já tinha na altura faz sentido exatamente da forma como disseste hoje em dia sabes que eu vejo mais assim como uma uma viagem um contínuo não é e o contínuo às vezes permite que eu possa visitar o passado para aprender o que agora no presente me permite avançar e por vezes quer dizer quando se fala na psicologia no coaching também se está a generalizar muito não é? a psicologia também tem outras abordagens tem a psicologia positiva tem a cognitivo comportamental outras tantas que existem por aí e é interessante esta noção de eu posso ver algumas mudanças com o meu passado ou melhor com a minha memória e experiência interna subjetiva do meu passado claro o passado já passou exatamente como tu bem disseste há momentos atrás aprecio o momento desfrutando o presente porque um segundo eu já não recupero o segundo já passou este momento já passou e a minha noção agora talvez também seja por isso também que eu esteja muito entusiasmado e dedicado ao meu bebezinho que é Greenlight Transformation World que é uma jornada tem um início tem um durante uma jornada que é feita tem uma etapa final que permite a pessoa passar para outra para outro capítulo da sua vida e esta noção de durante o momento durante o presente várias coisas podem ser feitas e trabalhadas para a pessoa não seguir criar no presente o futuro que deseja sim faz sentido que é assim uma forma ligeiramente diferente de dizer as palavras sobre o coaching se me tivesse dito isso na altura então é que eu não ia perceber mesmo nada hoje à luz daquilo que eu já conheço e também de eu gostar dessa área já sou capaz de perceber um bocadinho o que é que tu estás a dizer sim e se alguém quiser saber mais claro pode escrever aqui uma pergunta pode enviar uma mensagem quando vir este vídeo ou quando escutar este áudio e que posso claramente falar mais sobre isso olha Ângela já estamos com uma hora e quinta espetacular ok espetacular muito obrigado por esta tua disponibilidade obrigado obviamente pelas tuas partilhas acredito que partilhámos aqui conhecimento bastante útil e enriquecedor e olha um até já um até já com cinco forse eu é que agradeço obrigada por por me convidares e por acreditares que eu posso acrescentar algo às pessoas que nos ouvem ou dar-lhes alguma alguma algo positivo por isso só posso agradecer estou-te muito grata obrigada por me convidares gostei também muito de partilhar estas experiências por isso obrigada está bom obrigado e até já voltamos no próximo ano com o próximo episódio da Greenlight Other Choice lives sobre a experiência humana e sobre como saborear a vida com mais simplicidade o próximo episódio vai ser em inglês e depois o seguinte na semana a seguir já em português outra vez ok até já beijinhos Ângela até já beijinhos tchau tchau até já tchau 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 tchau